Vamo lá chato Já percebi que vocês querem mas é o mato jimbi chato Ok Espera Foda-se Vocês viram no f... Eu tinha web piada, o que é que aconteceu ao Antman? TITULO Melhor... Pior, não sei o que é que pus Melhor ou pior... CANAL 4 anos antes? Foda-se! Olha! O quê? Está tudo ligado pessoal Está tudo interligado Temos bingo neste vídeo Vamos ver o que é que vai sair daqui Porque olha que eu não sei Temos skets aqui Não, não temos skets Porque aquilo início foi com um... Isto é um skets por exemplo Do Youtube? Em Portugal? Ha! Eu descobri! Ou melhor, enviaram-me para o Twitter Black and white Temos black and white Não temos black and white caralho Como é que eu tenho os black and white? Não entrei Pessoal, o que eu vos estou prestes a mostrar Isto foi grito Isto foi grito Foi gritar Não tem gritar também Oh foda-se Temos música Música temos Música temos Ok Música é musiquinha Ok Pior canal português Ai faltou sapedudes Pois é, tem razão Tem razão Tem razão Na história do Youtube Preparem-se Pá, ponham qualquer merda Ponham uns óculos Ponham dois se for preciso Ou três até Porque isto vai ser do caralho Caralho, não vejo uma puta... Bom O canal chama-se Tomate Jim Bom Nós temos bom Ou não temos? Bom Ai eu não tenho Ai eu bem Temos acessórios Acessórios Usar acessórios Usar acessórios Não temos Não temos acessórios caralho Simbi Só o nome já tá Já tá brutal Majimbi Ele tem oito vídeos Eu vi um vídeo E caguei-me Este gajo é uma lenda Este gajo dropa oito vídeos E vai-se embora mano Ok Porque não dá para entender Se o gajo está a falar a sério Ou se está a gozar E está tipo completo Não dá para entender ok Vamos ver o primeiro tutorial que ele fez Como beber um copo de água Um copo de água Tropa mais Mas muito pouquinho Não é? A musiquinha daqueles programas que passam à noite na televisão a vender Começa bem Bem-vindo Isto é doente? Isto conta como doente? Tipo o tossir e o caralho? Não Hmmmm Azeiteiro? Como assim azeiteiro? É um novo sistema de tutoriais Estes Irão-nos ajudar em coisas do seu dia-a-dia De forma fácil e eficaz Riso fudido Melhorando a sua performance Sem mais demoras Irei dar início ao primeiro tutorial Como beber um copo de água Ok Primeiro de tudo Quem é que pesquisa como beber um copo de água? Eu não Acho que está no... Isto fez zoom na cara Isto fez zoom na cara Temos zoom na cara? Temos zoom na cara? Não temos zoom na cara caralho Temos nada aqui bro Água? Já está Era isto Era este tutorial Mas não 7 minutos de vídeo 7 minutos E conta um bocado como rage 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 e triggered bro Uuuuui Só falta mais um bro Beber um fucking Copo de água Ok? 7 minutos Pessoal o poster de Star Wars que me ouviu não conta né? Ok Somos nós a vê-lo abrir um copo de água Ok O que é que foi isto? Hummm Hummm Não entendo... Escuta como gemer Gemer tipo... Hummm É um gemido Um gemidinho Água tem aonde no meu cenário? Ahhhh Por isso é que se chama copo de água Foda-se Se não centenas de modelos de copos diferentes Mas este é sem dúvida aquele que recomendo Água tem aonde chato? Não é que tem água mano? No vídeo que eu estou a ver não conta né? Mas isso é básico Vocês sabem Vamos partir dos postos que vocês sabem Como é óbvio Que não é o vídeo que eu estou a reagir que conta Mas sim o que eu faço É porque é o bingo do Wante E não o bingo dos vídeos que o Wante está a ver Mas vamos... Tem que ser esse modelo? Hummm Não tenho Isso quer dizer que não posso beber água De seguida vamos querer enchê-lo de água Encontre a torneira mais próxima Ser... Mexer na barba Iá eu estava mexer na barba Isso sim Mexer na barba Estava sem senhora Não, não gosto da água da torneira Só garrafa Ser... Conta? Eu pus a garrafa d'água É né? Conta Conta sem senhora Conta Agora sim Agora sim Agora sim Para não correr este risco Ahhhh Então é por isso que quando eu vou Puta sabe Eu fiz um sketch nisto Eu não me lembrava Na cozinha da minha mãe A minha mãe tinha acabado de fazer um bolo aqui Olha Água Entra caralho Água Porra meu Sempre uma merda que eu consigo beber água Cara Então essa merda Desta forma Molha a sua mão Secates Gando secates Ah pá Era isso Faba Vamos tentar Da maneira correta Faba Pera pera O que é que ele está a fazer? Oh my god Como podem verificar Resultou O copo Mas resultou Eu estou Fevozinhas 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 Eu aqui ia morrer de ser Atenção Quando estiver na fase De encher o seu copo Suar na testa? Palavrão Acho que não tem palavrões Não não tem Não tem palavrões Que nenhum outro produto Derrame E cobrane E cobrane E cobrane A sua água O que é que ele está a suar? Suar Basicamente O corpo humano Tem dois tubos Um Para respirar A beba fez um tutorial de como respirar agora E outro Para ingerir Alimentos sólidos Líquidos E aqueles com pales Mais espessos Aqueles com pales mais espessos Aqueles com pales mais espessos É isto que me põe na dúvida Porque assim Dá para ver que é uma sátira Ok? Dá para ver que é uma piada do caralho E que ele está a fazer isto Bué para o troll Mas tipo Ou ele é um ator do caralho Ou então Eu não sei mas juro Não sei Só sei que este canal está genial Não se engane Inigir a sua água Pelo tubo respiratório Tubo respiratório Isso é possível Se quer Alguém se enganar E beber água pelo nariz É-me eu estou cheio de ser Pois isso levará-lo A engasgar Bati-me A beber água Pelo tubo de Ingeração Isto foi riso fudido Isto agora foi um riso fudido Ingeração O tubo de ingeração Olha ele a engasgar Tubo de Ingeração Ingerimento Isto está genial Isto está genial Estava constipado aqui Estava constipado Ingeração Eu bati Bati alguma coisa Espera Ingeração Isto foi bater Isto foi bater Aqui foi bater agora Agora foi bater Olha aqui Olha Ingeração Não foi foi Olha eu bater na cadeira Olha Isto foi mano Isto não foi bater na cadeira Isto foi apoiar Se eu fizer isto assim Bro Eu acho que isto louco é bingo Isto para mim é um bingo chato É um filhado pelo Puta Puta-se que a puta Zé Para vocês que perderam isto foi uma Bem podre Que trollagem podre Ok Temos mais um bingo Suor já temos chato Suor já temos Garantidamente já estou a suar neste vídeo Portanto suor já está Zoom na cara Vai ter 100% Vou bater palmas a rir-me Isto aqui está muito inclinado para o chinho Não não este gajo merece muito som Por amor de Deus Isto está muito bom Uma dica importante Que costumo dar Tem a ver com precisamente A inclinação da cabeça Incline sempre ligeiramente a cabeça para trás À medida que ingere a água Ah Ele fez mesmo um full tutorial bro Veja o rei Será que funciona mesmo? E se eu não fizer? Olha se não fizeres também dá E água Não temos água? Aí não temos água Foda-se Consegui beber a mesa Isto conta como música? Conta sim senhora como música Foda-se Óbvio Tutorial Discomprovo Disco Zoom na cara ali também Zoom na cara Óbvio Olha BOOM Aia mano que se quebra Arrotei Toma Pega lá mais um arroto Bati na mesa Batei na mesa Pega Toma lá Bumba Batei na mesa Jesus isto é só mano Só aqui tivemos quantos? Foi zoom na cara Foi arrotar Foi bater na mesa Jesus eu tenho pena de quem botou não Disco Discomprovado Tá calado Black and white Não temos black and white Hummm 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 É aquilo foi uma piada seca Louki Peraí Descomprovo Disco Descomprovado Entenderam? Foi uma referencia Podre Isto foi piada seca Faleu aqui uma piada seca mano Isto foi louki uma piadita seca Olha que eu acho que foi Pô se há gente que votou de não Diz que não Bro eu acho que foi mano Então não foi uma piada seca Foi uma referencia podre Aquilo que eu Não prometo o êxito De inclinar a cabeça para a frente Quem é que bebe água com a cabeça para a frente? Temos rage Mas não há triggered Hã? Mas não há triggered Porque triggered é só quando aparece a cozinha lá em baixo Estás a ver? Muitas vezes é esta a tendencia natural que temos Ah é? Mas também dá Não funciona O que? É que cada um ele só Já cada um ele faz rime Evite inclinar para a frente ou para os lados Uma maneira fácil de fixar é imaginar que a água vai para dentro de si Portanto se a água vai neste sentido É neste sentido que eu vou inclinar o copo Isto não é um copo? Ahhhh Ingeri-la sequencialmente no que nós chamamos golos de água É mais fácil do que você pensa Basta não manter a água dentro da boca Ele está a contar os golos de água Qual? Ele está a contar os golos Está? Não é assim tão difícil Pois não Estava concentrado no vídeo Ok já já dá para entender Nós vamos ver mais dois tutoriais dele Eu este aqui demorei muito tempo Mas é porque é o primeiro ok? Para vocês verem e entenderem Agora Temos aqui mais alguns tutoriais Como vocês podem ver Ele fez um vídeo de 8 minutos A ensinar como se assobiar Como assobiar Ai é bem É só pôs assim a boca e fazer 8 minutos Como dormir Como dormir pessoal Estão com dúvidas como se dorme? Vejam este vídeo Como abrir uma porta Porta Este parece ser bom Isto é dancinha Isto é dancinha Não temos dancinha? Não temos dancinha bro Não temos dancinha man Olá Olá Certamente já se terá percebido Que certos acessos A espaços Veja aí Pedro Pessoalhadas E até armários E etc Se encontram Afarentemente Bloqueados Por portas Não tens que me explicar O que é que é uma porta É sobre o tema Como abrir uma porta Como abrir uma porta Que humor de pai man Não preciso-me tirar da cadeira Espera aí Temos boxers? Ah bocado tínhamos boxers bro Chato Ah bocado tínhamos boxers man Ah bocado tínhamos boxers Que merda Não temos agora Ah Foda-se mano Eu não sei porque é que fiz isso Ah depois como é que fechas? Antes de continuarmos Gostaria de chamar a atenção De que por vezes Por uma questão de educação Se deve bater à porta Antes de se entrar Leg Dido a quantidade imensa De situações diferentes Seria difícil apurar Caso a caso A necessidade De se bater à porta Por isso inicialmente Como regras Quando subi Fui aqui ok Ok afastem-me da câmara Tem razão Tem toda a razão Sim senhora Parabéns man Parabéns chato foda-se Como regra geral Bata sempre A porta Já pusemos arrotar não já? Já claro Ok Então foi por isso que o meu pai Me deu uma chapada do caraca Ok Bata sempre à porta Não é preciso mostrar-te Eu agora é que reparei O gajo bateu à porta Mas já estava no... Este é bom Isto é bom Isto está genial É preciso ter uma imaginação Do caralho Para conseguir fazer isto A sério Eu estou surpreendido Como é que este gajo Não continuou meu Ele tinha bom feedback e tudo E está na cara que é uma paródia Está na cara que é uma sátira meu Come on Eu bate na porta para sair do banheiro O gajo bate à porta para sair da calça do banheiro Caga caga Para entrar no armário Para abrir a porta do... Meu vai lá meu Pode ser que esteja lá o Mário bro O Mário pode estar lá Ele tem respeito pelo Mário Vocês conhecem o Mário? Vamos então ao primeiro passo Coloque a sua mão na maçaneta da porta Tente encontrar a forma ou posição que mais lhe dá jeito Cada pessoa tem a sua preferência Então qual é que é O Mário é aquele que te comeu por detrás da esquina Eu tenho a sua preferência de agarrar portas É meu eu gosto de agarrar panelas assim Estás a ver? Isso é interessante Mas a minha maneira favorita de abrir uma porta é assim Sim Isso também é uma boa maneira Mas esta maneira é a melhor de todas Mas se tu fizeres isso Não estarás a dar um morro na maçaneta? Sim Mas assim estou a demonstrar Que ela tem que ter respeito por mim Que estupidez Isto também tipo Não tem... Sketch? Que é mais confortável para si Não temos sketch bro Espera qual é que é a forma que eu mais gosto de abrir uma porta? Eu fico a ver fazer esta merda mano Alguém abre a porta por favor Eu preciso mesmo de ver este tutorial Assim que... Isto foi lag? Isto foi lag mano? Mete mais tabaco ou lag? Bago? Mete mais tabaco Bater em coisas? Agarrada pela sua mão Não foi Um sketch chato Espere. Espera espera... Já é muito avançado para mim Qual é que é o sentido dos ponteiros do relógio? 2Sketes VAMOS ENTÃO Olha a cara dela Que é a grande edição mano? Olha a edição 3D Edição em 3D 3D? Olha viu Passou para o lado de lá e tudo Tomas Sim Então Vá lá Por amor de Deus Já chega deste vídeo também Eu acho que estou a ficar mais burro Tu é a desaprender como é que se fazem as coisas Oi mudou a música Olá Ali foi mete mais tabaco bro Quer dizer não não foi é weed é mais weed Referência ao weed mas não tem Olá Como o filósofo inglês Bertrand Russell Uma vez disse dormir é excelente Excelente Eu acho que não foi um filósofo que disse O que é que ele está a fazer? Oi Oh my god por favor É altamente recomendado vestir um tipo de roupa Mais confortável e apropriado A ocasião Esta vestimenta é conhecida no meio Por pijama Quem? Tu disseste Tu disseste aqui o word Want Pijama P I J A Foi lindo Este canal está muito bom Obrigado pelo Prime Boa O segundo passo é encontrar uma superfície horizontal confortável Então não pode ser Pera não pode ser Não pode ser no chão Um sofá Se é uma superfície horizontal É encontrar uma superfície horizontal confortável Então não pode ser Pera não pode ser Não pode ser no chão Um sofá Ai confortável Confortável O chão é confortável Depende do que é que esteja no chão em cima do chão Uma praia Por acaso encontrei ali uma praia a bocado Mas não deu para apanhar Durante o sono irá se deparar com a situação de estar a andar de bicicleta com o seu tio em cima de um lago E de repente lembra-se que esqueceu de fazer os trabalhos de cálula E o seu tio é afinal o professor de matemática Isso foi muito tipo Isso foi muito tipo Sonho Vais-te lutar a sonho também? Sonho Eu sabia O M H O Sonho Uau 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 Isso desclareceu-me bem mais Ok pessoal Último vídeo Como assobiar A musiquinha já alterou Olá Olá Altou a dancinha Olha é o twitter Estás a ver? Ah pronto Desta vez não se alterou Ok já 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 se já Foda-se Já Não Não dá Eu bati alguma coisa ali Espera Não dá Não Não bati Que ângulo é este? Bom ângulo Que ângulo é este? Eu consigo ver o teu cérebro daqui Não se preocupe se nas primeiras vezes não conseguir Ok vou experimentar Ah 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 Funciona Isto tem que ser Mete mais tabaco Aqui bro Isto não Por favor mano Tem que ser Aqui Aqui é mano Aqui é mete mais tabaco Aqui sim mano Ah Mano aquilo Eu acredito em mim Eu Acaso acredito Foi mano Thomas Conseguiu Podíamos bater palmas não tínhamos Também conta né? Também conta Ui 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 calma Copyright ia tirar coisas Ai tá fudido aqui ó chat Tá fudido mano Sra senhora Uma setinha a apontar Não basta o dedo Tem que ser uma seta também Tá fudido aqui Muitas pessoas me perguntam Se assobiar É uma forma de cantar Muito fininha Ninguém me perguntou isso bro Boa Uau Quer dizer Uau Fui ao jardim da celeste Girofé Girofá Fui ao jardim da celeste Girofé 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 Mano lindo Copyright O que é que eu estou a fazer? Eu já estou a gravar esta merda a meia hora Oi Já chega pessoal Eu espero que tenham aprendido muito ao ver estes vídeos comigo Para quem estava a dizer que havia sempre bingo Porque não Podemos aprender cenas novas da vida é boa Não mas agora a sério pessoal Este canal é muito bom Grande props Para o Majimbi Olha lá como é que ele se chama Não conseguiu tornar uma merda super simples Numa cena bem engraçada E eu admiro isso Vejam o canal dele aqui Se quiserem ver os vídeos mesmo Merece merit Tem alguns dislikes Porque há pessoal que acha que ele está a falar a sério Eu não os estava a falar a sério Aliás deixa eu ver quanto tempo é que o gajo não posta a vídeo Há 3 anos atrás Enfim Se gostaram da vídeo não se esqueçam de deixar um like Comenta sobre o que acharam Chato não houve nada man Não houve nada chato Isto aqui é efetivamente Bem podre Que trollagem podre Tchau 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 Tchau